Fala, pessoal! Vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, sessão 7.1, exercício número 11. Vamos anunciado! Calcule a integral. Integral do arquitangente de 4t dt. Bom, temos uma função trigonométrica inversa, composta e diferencial dt. Uma função complicada a princípio. Eu sei a derivada dessa função, que é 1 sobre 1 mais x², se fosse só a função de x. Então, como eu sei a derivada dela e se torna mais simples, eu vou fazer a integração dela por partes. Por quê? Eu chamando essa função de u, lembrando que ela é uma função trigonométrica inversa, e colocando um 1 aqui, que é o elemento neutro da multiplicação, sendo a minha função algébrica, lá na nossa regra de integração por partes de Liat, eu tenho que quem vem primeiro, a inversa, é o u, e quem vem depois é o dv, que nesse caso é algébrica, que vai ser 1. Então, eu tenho uma integral do tipo u dv. E aí, eu transformo essa integral em uma integral do tipo u vezes v, menos a integral de v du. ou seja, uma integral complicada, vou transformar em uma integral mais simples. Então, se não está dando para integrar nessa ordem, eu troco a ordem de integração. Isso que é a regra de integral por partes. Então, para fazer essa integral aí, a gente vai chamar que o u é igual ao arctangente de 4t. Aí, vamos derivar dos dois lados. Derivada de u vai ficar du. Derivada do arctangente, como eu havia falado, é 1 sobre 1 mais o x². Nesse caso, o x vale 4t. Então, vale 4t². vezes a derivada aqui do que está dentro. Derivada de 4t, que fica 4. Tudo isso multiplica o diferencial dt. E temos aí que o nosso dv, colocando ali o elemento neutro da multiplicação 1, fica 1, aí 1 dt. Aí, integra o dv, a integral de dv dá v, e a integral de 1 dt dá t. Então, aplicando ali a regrinha, vamos ter aí que vai ser igual a u vezes v, ou seja, u é o arctangente de 4t, que multiplica o v, o v é t. Aí, eu vou ter menos a integral de v, o v é t, vezes o du. O du ficou essa daqui, ou seja, 4, né, dividido por 1, mais, aqui fica 16t². isso daí dt, tá? Ou seja, agora, essa integral aqui ficou mais simples, e eu vou poder fazer, como eu tenho essa função aqui, ao quadrado, e aparece o t em cima, eu posso fazer ela por substituição. Então, eu vou pegar e chamar esse termo que está aqui, como eu já usei a i, t, e u e v, eu vou chamar esse termo aqui de w para fazer a substituição. Então, agora, a regra da substituição. w é igual a 1 mais 16t². Aí, a gente vai, deriva de um lado, dw, igual, derivada de 1, 0, derivada de 16t², tombo 2, fica aí 32t dt. O t e o dt eu tenho ali, então, esse 32 eu vou jogar para o lado do dw, e depois eu simplifico com aquele 4 que vai sobrar lá. Então, isso aqui fica t dt. Então, essa é a substituição que eu vou fazer. Então, a minha integral fica igual. Esse t, para não confundir, que está multiplicando com esse t aqui, eu escrevo ele primeiro. Então, fica t que multiplica o arctangente de 4t. Aí, eu vou ter menos, aquele 4 que é constante, vou jogar para fora da integral. Aí, eu vou ter integral. Aí, joguei o 4 para fora, ali sobrou o elemento neutro. 1 dividido lá embaixo, 1 mais 16t², eu troquei por w. E onde era o t e o dt, t dt, fica dw sobre 32. Aí, aquele 4 que eu tinha jogado para fora, ou posso jogar o 32 também para fora, simplifica, e a gente tem um 8, que a gente vai jogar ali para fora da integral. Vai ficar t arctangente de 4t, aí, menos 1 oitavo, a integral de 1 sobre w, dw, é o ln de w. Como é de forma indefinida, mais uma constante. voltando para a variável ali, que é o t, a gente tem que é t arctangente de 4t, menos 1 oitavo do ln de 1 mais 16t², que é o w, fiz a substituição, mais uma constante. Esse aqui é o resultado da integral. Bom, espero que tenham gostado da resolução, e eu vou aguardar vocês em mais um exercício. Até mais!